Motoqueiro, motoqueira que trabalhe também viaja, né? Se proteja do sol. Você que trabalha todo dia também na construção civil ou outro trabalho também. E proteja de uma proteção do sol, né? Ana, 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 Ana. É, seis reais de sorvete. Aqui, ó. Só vinte e cinco reais. Chapéu quarenta, outro lá. Cinco reais. Sorvete, sorvete. Vamos ver se vai comprar a porta. Vou comprar mais nada, porque tá hoje. Gente, gente. Pra você, Antara. Restaurante o bus. Restaurante o bus. Almoçã. Almoço, almoço, almoço. Aiguã. Oi, bita! Calma. 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 Como faça? E aí Curta, comenta, se inscreva E aí 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 E aí